Acionando Ariane Cândido aqui novamente comigo, no Balanço Geral, a polícia desmontou um laboratório usado para a produção de drogas. Onde funcionava o laboratório, Ariane? Olá, Ares, é um desdobramento de uma operação que já foi realizada na semana passada. Não sei se você lembra, a gente até entrou ao vivo aqui falando sobre esse assunto de droga que estava sendo entregue na casa das pessoas ali de forma delivery. Funcionava uma associação criminosa como se fosse uma empresa mesmo. Tudo muito bem esquematizado, cada um ali com seu papel, mas quem vai contar melhor sobre esse desdobramento é o delegado responsável por essa investigação. Fabrício Rodrigues, boa tarde para você e para toda a sua equipe aqui. Delegado, onde que funcionava esse laboratório de drogas e o que vocês encontraram lá? Bem, essa investigação, ela vem se arrastando desde março do corrente ano, quando nós recebemos ali pelo 97 a denúncia anônima, somos um sistema de disque drogas aqui na capital. Após diligências investigativas, comprovamos que de fato havia um grupo envolvido com esse sistema de delivery, entregue em domicílio, e representamos judicialmente pela prisão de oito pessoas, mas 15 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumprindo na primeira fase, essa operação que nós batizamos de Lab Zero, na semana passada, e com isso foram apreendidos diversos objetos, celulares, documentos, que permitiram à Polícia Civil chegar no efetivo gerente do tráfico de drogas, o qual era residente no Jardim de Colores, em Trindade. As equipes ontem estiveram na região, comprovaram que de fato ele tinha uma residência no local, e além disso tinha um outro imóvel abaixo, onde funcionava esse laboratório de drogas. Nós entramos no local e de fato constatamos que havia muita droga, balança de precisão, arma de fogo, insumos, um valor estimado é agregado já para revendas de cerca de 2 milhões de reais. Então, fomos até a casa desse indivíduo, ele não estava, mas estava sua esposa. No local também havia pasta base, prensa, para manuseio dessa droga, desses entorpecentes, razão pela qual ela foi presa em flagrante. Nós esperamos aí, com essa dinâmica que foi realizada, ter desbaratado pelo menos a base dessa organização criminosa, já vem sendo investigada pela DENARC, mas vamos dar continuidade para ver se chegamos nos distribuidores, como de fato sempre a DENARC busca fazer o seu trabalho no estado de Goiás. Delegado, o senhor acredita que com a prisão desta mulher, o gerente, que seria então o marido dela, se entregue ou facilite pelo menos a prisão dele, já que, digamos assim, eu não posso falar que ela estava ali tendo uma participação ativa nesse tráfico, mas que ela estava ali numa casa cheia de drogas. Então, ele é o responsável por essa droga, de acordo com a investigação. O que vocês acreditam que pode acontecer a partir de agora? Bem, ao inquérito, nós temos um prazo agora de 30 dias para concluí-lo. Vão ser feitos outros pedidos judiciais, com base em tudo que vai ser avaliado e apurado. Mas as drogas, da maneira que estavam armazenadas, elas estavam visíveis. Inclusive a prensa, que é um utensílio que é feito exatamente para fazer esse refino da cocaína. Então, não há como falar que ela não tinha conhecimento. E pelo fato dela armazenar e aceitar isso, que o marido faz, que faça isso na sua residência, ela também responde pelo crime de tráfico de drogas. Porque se for uma pessoa de bem, nunca aceitaria que o marido realizasse esse tipo de atividade dentro da sua residência, principalmente que existiam duas crianças dentro da casa. Então, é uma situação que é repulsiva e ela vai responder por esses crimes de tráfico. Foi presa e vai ser indiciada ao final do inquérito. Crianças de quantos anos? Era um bebê de colo e uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Olha, Oluares, outra notícia estarrecedora, né? Porque a gente vê aqui que realmente tem que tirar essa droga de circulação, realmente tem que prender mesmo o traficante, né? O trabalho da polícia sendo brilhantemente executado. E ao mesmo tempo a gente vê crianças, né? Que é outro crime, é outro crime. Tá colocando uma criança ali, né? Criança de colo ainda, crescendo no meio de droga. Olha pra você ver a situação. Aí a mãe vai presa agora e não tem o direito de cuidar dessas crianças, porque não tem mesmo, tava ali cometendo um crime. Aí as crianças vai pra mão de não sei quem. Olha a cadeia que isso gera, né? Num crime como o tráfico de drogas. As pessoas têm que pensar muito antes de entrar num meio desse, achando que vai ganhar dinheiro fácil. Mas não é fácil. Olha aí a situação que está agora, essa família, e vai ter que pagar. Uma hora ou outra esse gerente vai ser preso. E aí? Então as crianças ficam, sei lá, jogadas, né? É muito triste. Pois é, né? Parabéns à polícia. É uma... A degradação da sociedade. Obrigado, Ariane, pelas informações. Parabéns ao delegado.